Música Há sete meses, Rosiane e a sócia investiram no segmento de brinquedos grandes e de madeira nacionais e importados. O negócio funciona em casa mesmo. As locações podem ser por um mês ou rápidas, para festas infantis caseiras. Mais do que contrariar a cultura da compra e o preconceito com o usado, o aluguel apresenta algumas vantagens. Além de evitar o acúmulo de volumes em espaços reduzidos, também proporciona uma economia considerável. Tem um custo porque você tem que, como a criança é pequena, tem que higienizar, tem que garantir a segurança. Então tem todo um cuidado, mas não deixa de ser um compartilhamento de um produto que vai ser usado por várias pessoas diferentes. O segmento de móveis e utensílios para festas compõe outro setor que não para de crescer. O mercado de feiras e de comemorações corporativas e particulares. Segundo o Sebrae, ele movimenta por ano no país 3 bilhões e 700 milhões de reais. Esta loja de locação está aberta há dois anos na capital paranaense. O custo é atrativo, ele gira em torno de 10% do valor do material, né? Por exemplo, uma mesa que custa mil reais o valor de compra, nós alugamos a 100 reais. Marlon serve bufês, coquetéis e finger foods em recepções familiares e empresariais. O chefe de cozinha é cliente da loja desde que abriu e prefere alugar a estrutura necessária por ser bem mais prático. Às vezes você tem um evento para 300 pessoas, então demanda de alguns milhares de copos, enfim, para você pensar numa reposição até mesmo. Então, para ter uma estrutura disso não vale a pena. Aí entra realmente o lado da locação de utensílios. E aí Obrigado.